Bom dia, meus amores! Vlog de terça-feira pra vocês. Hoje estou indo pra Piracicaba pra pegar os últimos exames do meu pai e ver os resultados e vocês vão com a gente. Dessa vez o Taironi vai ficar, mas eu tô indo com papis e vou filmar tudo pra vocês. Então se você quiser conferir o vlog dessa nossa terça-feira viajando também, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquece de avaliar, comentar e se inscrever no canal. Bora com a gente! Bom, gente, vocês piscaram. Não deu nem tempo de vocês dar uma piscadinha. Eu já cheguei aqui em Manos. Eu já sei que tem café da manhã pronto pra nós irmos pra Piracicaba. Olha quem eu vejo. Minha mãe cantando. Já cedo. E meu pai prontinho! Dear Mamis e Pai, eu já vou desligar porque senão vai dar direito, só por aí. Verdade! Mano é que eu tô cantando. Oi, pai. Café da manhã servido. Bom dia, mãe. Tudo bem? Fecha a porta, Pirine. Não, ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Tô gelado. Vamos tomar café da manhã. Tchau, tchau. Amém. 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 Já estamos de café tomado, agora tchau, mami. Tchau, vai com Deus. Espera minha janta e meu bolo de cenoura na volta. Ai meu Deus, Jesus. Tchau. Esses fiaradas, gente, pelo amor de... Tchau, mami. Nossa, vou levar a blusa, que frio. Tá frio. Mãe, vai deitar agora, quero ser deitada o dia inteiro. Tchau. Vai pra casa. Tchau, mami. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau. Pronto, gente, meu pai já comprou as passagens. Aí eu fui lá no Cebo e comprei esse livro aqui, ó. Educando meninos como vencer o desafio de criar a nova geração de homens. Aí eu falei indo no ônibus pra não ficar mexendo tanto no celular e eu também tava precisando de um livro novo. E no Cebo é bem baratinho, né? E eu já tinha ouvido falar desse livro. Na hora que eu vi ali, eu já fui comprar. Que perto do preço de uma livraria, né? É muito mais em conta. E estamos aqui com as nossas passagens. É pra sair oito e trinta e cinco. Agora são oito e vinte. Oito e vinte e cinco, quase. Daqui a uns dez minutinhos, estaremos embarcando. Já chegamos na rodoviária. Agora a gente não vai ligar pra minha tia ainda. Vamos turistar por Piracicaba. Enfim, vou conhecer o Mercadão, gente. Cheirando cheiro de pastel. Isso sim. Que gostoso. Já vou entrar comendo, já. Bacana. Ai, tem sorvete. Tem lugar que chama Fábrica da Pamonha. Nossa. A mãe desmaiaria aqui. Olha que gostou, gente. Aqui, pai, deve ser bem famosa essa parcelaria aqui. A parcelaria do Gil. Tá super lotada. Vamos ver o que que é. Olha, pizza salgada e tudo. Olha que bancada docinho. Só docinho caseiro. Olha que legal. Leve dois por quinze reais, três por vinte. Nossa, que gostoso. Aqui é uma banca de massas. Olha, pai. Olha isso. Olha que delícia. Olha essas tarpinhas. Olha lá, pai. Berinjela, ó. Berinjela com queijinho. E aqui é um trem aqui. De salgada. Tem bastante salgado. Aqui que o meu pai ama. Pimenta. Olha, pai, a variedade. Gente, agora vamos comer um pastelzinho. A gente tá aqui nesse lugar, ó. Apetite pastelaria. Daqui a pouco vem o nosso suco também. Pós voltinha no mercadão. Gente, eu fui numa barraquinha ali. Chama A Italianíssima. Eu acho que é isso. Pensa nesse trem. É. É um açaí com iogurte. Essa calda de morango. É uma geleia com leite ninho. R$8,00 esse potinho. Muito bom. Se você for daquele prescaba, comenta se vocês já comeram aqui esse trem aqui. É muito bom. É maravilhoso. Agora a gente vai andar até a rodoviária pra esperar minha tia. Agora a gente vem num lugar aqui perto do terminal de integração. Que o meu pai me explicou. E é tudo cheio de lojinha. Essa lojinha, gente. Cheio de lojinha. Eu tô tomando meu açaí ainda, né? Que é muito bom. Que legal. É bacana conhecer coisas. Tudo que eu vejo daí eu quero levar pro Leandro. Gente, a gente já tá com... Já estamos com a minha tia. Vieira aqui no Jalserve. Porque ela tá comprando umas coisinhas. Ela tá ali na frente, ó. E já tá comprando umas coisinhas aqui pra levar pra casa. Bom, gente. Já fomos pra casa da minha tia. Já almoçamos, né? A consulta do meu pai agora às quatro. Eu vim aqui no banheiro da clínica. Pra conseguir falar com vocês. Estamos aguardando. Ele já pegou os exames. Fez o cadastro. Né? A mesma clínica daquela vez. Clínica da Saúde Integrada. E agora estamos aguardando. Pra ele passar pela consulta. Logo eu vim informar vocês o que que vai acontecendo. O ombro som mais. A dor do abdominal. Hoje não foi. Fiquei essa semana passada aqui. A pressão ficou boa. Olha. Aqui ele colocou como normal. Uhum. Pra quem vem me ver aqui amar a esposa da Leandro e o filho Pedro. Tchau, Pedro. Gente, obrigada. Tchau. Temos a consulta. Já encontramos com a leitora. Igual eu filmei pra vocês. Agora meu pai tá comprando passagem. E a gente vai voltar no mesmo dia. Eu tô bem longe dele. Porque ele tá peidando e fazendo passar uma vergonha aqui na rodoviária. Que só Jesus viu. Só. Ainda pega dez contas e vai acabar com uma coxinha. Ô menino que peida. Chegando em casa eu conto pra vocês que deu nos exames. Gente, acabamos de chegar aqui em Araras. A gente foi e deixou o carro aqui ó. Aí agora a gente vai montar e vamos pra casa. Lá na minha mãe eu filmo mais. Aqui da noite minha câmera fica bem sem foco. Graças a Deus indo pra casa. Cheguei aqui em Mami's e já tem janta pronta. E bolo de cenoura que eu falei pra ela que estava com vontade. E ela... Fez! Mami, sentiu muito a minha falta? Não deu bem tempo. Mãe, deu sim. Pode parar. Não deu tempo. Mãe, então eu vou voltar de novo. Volte. Mami. Volte. Não. Volte. Né, mãe? Meu pai. Vamos jantar. Bom, gente. Já tô em casa. Hoje é outro dia. Eu tinha esquecido de finalizar esse vídeo. E vim conversar com vocês sobre o que deu lá nos exames do meu pai. Tudo certinho, né? Assim ó. Deu que o rim dele tá um pouquinho preguiçoso. Então a gente achou, né? Que... Já a primeira médica do hospital que ele foi já achou que era rim, né? Então... O rim dele tá um pouquinho preguiçoso. O médico passou os remédios lá. Um remédio só, na realidade. Que eu não lembro mais o que que era. Pra ele tomar depois do almoço. O médico da literária, ele já toma pra outras coisas que ele tem. E vai tomar por seis meses, se eu não me engano. Depois vai repetir os exames, tá? Porque esse médico explicou que talvez, se for rim, tem algumas pedrinhas que não dá pra ver no ultrassom que ele fez e abdômen completo que não deu nada. Talvez só com uma tomografia, tá? Mas aí pra ele se hidratar mais, tomar mais água. Enfim. Foi isso que deu, né? Valeu aí essa nossa correria. Porque pelo menos a gente descobriu isso e mais outras... Ai, que frio, gente. Tá muito frio. Foi ótimo, gente. Essa nossa ida pra lá. Porque essas nossas duas idas pra lá. Porque, enfim, a gente descobriu, né? O que realmente tava acontecendo, o que tava causando tudo isso. Ah, ah. Eu não sei se isso é relacionado à subpressão, mas eu acho que a dor, né? Faz isso. E foi realmente isso que aconteceu. Agora é só prevenir, né? Se cuidar bem pra não ficar mais doente. Eu agradeço a todo mundo que se preocupou. Todo mundo de Piracicaba, né? Que mandou mensagem se a gente precisasse de alguma coisa. As reitoras que foram nos ver. Muito bom saber que a gente conta com a ajuda. E principalmente com as orações de você, né, gente? Que esse é o principal, é o primordial. Saber que aqui nós somos uma família. Mas nós temos aí 13 mil pessoas que nos assistem. Também fazem parte da nossa família e desejam o nosso bem. Nossa saúde, né? Bem-estar. Então, como a Bíblia diz em Provérbios 17 e 17. Que em todo tempo o amigo ama. Só que na angústia que nasce irmãos. Nesses momentos nós descobrimos que grande família nós temos, né? Que além de uma família são irmãos que nos ajudam, né? Independente da religião. Orando, ajudando da forma que podem. Agradeço muito as leitoras que tenho. Agradeço muito a uma leitora especial daqui de Araras. Que eu não sei se ela quer que eu falo. Então, eu não vou falar aqui. Ajudou meus pais também. Então, muito obrigada. E a todas vocês que estão sempre nos acompanhando com carinho. Sabe? Isso é muito importante. E de saber que a nossa família faz parte do dia a dia de vocês. Que tem gente que já tem como ritual nos assistir. Isso é muito bom. Queria mandar um beijo pro meu cunhado Reginaldo. E pra esposa dele e a Edna. Que nos assistem sempre, sempre. Só que nos acompanhando. E disseram que o nosso canal já faz parte da rotina deles. É como se fosse uma novela. Então, isso é muito importante. Contar com todo o carinho. Todo o apoio. Todo o amparo de vocês, tá? Deus abençoe a todo mundo que se preocupou com a gente de coração, gente. Muito obrigado mesmo. Damos fim, né? A essas idas e vindas a Piracicaba. Pelo menos pra aqui atrás de Sabe, né? Quem sabe a gente não vai pra passear. Gratos a Deus. Porque não é nada de tão grave que não possa ser resolvido. Queria de antemão agradecer aos meus tios. Tio Paulo, minha tia Vani. A minha tia Rose. Tio Marcos. Que mesmo de longe também estava nos ajudando. A minha prima Maria Emília. Que foram os que nos receberam. Nos ajudaram. Arcaram com as custas, né? De todo o tratamento. Muito obrigado, tá? Muito obrigada a essa família linda. Que eu ganhei de coração. Que me aceitou já desde o começo. E quando eu falo no canal sobre ser mãe adotiva, né? É porque eu também fui bem recebida nessa minha família adotiva. Eu sou muito grata a vocês por isso. E aqui encerramos esse vlog aí da nossa ida para Piracicaba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. Comentar aqui embaixo. E se inscrever no canal As Porém Novos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.